A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do filho do homem Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Pois era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos porque já tendes a vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Querido irmão, querida irmã, o evangelho de São Lucas traz as bem-aventuranças De uma forma diferente daquela que o evangelho de São Mateus apresenta Porque o evangelho de Lucas coloca as bem-aventuranças e do lado de lá as maldições Ai de vós, essas invectivas, aquelas pessoas que não escolheram os valores próprios do reino de Deus Quando nós colocamos a nossa segurança nas posses Então nós nos tornamos ricos, proprietários de tudo Quando temos, entre aspas, a garantia de que nada vai nos acontecer Porque temos as coisas, porque temos as propriedades Quando gostamos apenas dos elogios Quando nós não temos motivo algum para chorar Apenas para rir, para gozar a própria vida Ao passo que nosso Senhor nos propõe uma outra estrada Uma aventura que dá certo Eu gosto muito dessa palavra Bem-aventurados Bem-aventurados Não é uma pessoa que é feliz naquele quadrinho de um momento Mas cuja aventura da vida Com aquele fio de ouro que liga os acontecimentos Aquela aventura deu certo Às vezes a gente quer tirar uma fotografia de um quadrinho sozinho E quantas vezes acontece isso? Você considera a maior desgraça da vida da pessoa aquele quadrinho E se esquece do conjunto da existência Quando Deus é capaz de aproveitar todas as coisas Também os problemas que nos acontecem É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto